GRUPES 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 Cámaris WOLI 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 Horas no Patek Dois manos vão na frente Somos iguais GRUPES GRUPES Cámaris WOLI 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 So oldie Horas no Patek Dois manos vão na frente Somos iguais Sabe como que eu me sinto fazendo essa way Me dando essas armas mano Me sinto morando em L.A. Esperando um camário Tão querendo sugar minha alma Provar um pouco da minha água Um churro é um dia pode me matar Mas eu quero ter história pra contar Diamantes no pulso Encomendei essas joias com Johnny Dan Os mano sabe de tudo que eu já passei Sofrimento Ele não me fez refer Caburando esses canos Meu brinco é de diamante Rex no bolso e na estante Ando asfalto com poçante Que beat muito interessante Ela quer pau a todo instante Só porque eu ando sobre as jantes Eu já esbanjo tudo que eu tenho Bitch Contando meu dinheiro Numa suíte No pé to usando nico Pagando dez mil Em roupas de grife A cinta vela usando bique Infelizmente essas grupos me seguem Vives diamantes Se a trinta Tô nascendo o clima tá gritando Vem nem tentar me exultir Empresário extraordinário Chique e elegante Cadê meu império fazer dinheiro Enquanto eu dormi Grupis, Grupis Tu vai de um camarim Viver no filme Me chamo Mad Fli Comenda de carro Torrando a baga Enriqueci, eu enlouqueci Mas eu não sumi Grupis, Grupis Camariz Woli, Woli, Woli So dear Horas no Patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguais Grupis, Grupis Camariz Woli, Woli, Woli So dear Horas no Patek Flow mais high Os manos vão na frente Somos iguais Tom O Sim Chris Mesmer Sube Sube ан